Olá a todos, sejam bem-vindos. Nesta aula vamos trabalhar com entrada de dados em linguagem C. Vamos ao conceito. O que é a entrada de dados? Basicamente, a entrada de dados é a leitura de dados de uma fonte externa. Como que essa leitura de dados pode acontecer? Via teclado, tá? Basicamente, via teclado é a forma como trabalharemos a entrada de dados. Na aula anterior, a gente trabalhou com saída de dados, né? Quando a gente mostrava uma informação na tela com uma função printf. Nesta aula, nós vamos trabalhar com entrada de dados utilizando a função scanf. Então, vamos a ela. Scanf é utilizada para fazer a leitura de dados formatados via teclado, né? Via teclado. Então, a gente informa alguma coisa via teclado no console, né? Quando ele é aberto. Então, a sintaxe da função scanf é scanf. Aí, entre os parênteses, a gente tem a expressão de controle. A expressão de controle, a gente define ela com os especificadores de formato. E depois, a gente tem a lista de argumentos onde nós informamos, né? Quais as variáveis que estão sendo lidas. E aí, no final, a gente coloca um ponto e vírgula. Basicamente, é desta forma que a gente faz uma leitura de dados. Vamos a um exemplo. Aqui a gente tem, então, scanf. Depois, né? A gente abriu parênteses. Depois, ali no final, fechou parênteses e ponto e vírgula. Dentro, a gente tem o nosso especificador de formato. Aqui, no caso, como é um %f, significa que nós estamos fazendo a leitura de um valor, né? Que é ponto flutuante, que é float. E depois, a gente tem o nome da variável, né? O identificador para onde a gente está lendo o valor. Percebam que a gente tem aqui um e-comercial antes do nosso identificador, antes da nossa variável. Esse e-comercial, ele precisa estar aqui, né? Para inteiro, float e para char, por causa que a gente faz a leitura de um valor e salva no endereço de memória, né? Onde está aquela variável, ok? Por isso, nós temos o e-comercial e ele precisa estar aqui. Em um momento, vocês vão ver que tem uma situação onde esse e-comercial aqui, ele não estará aqui na frente, mas isso é uma extensão para a leitura de um outro tipo de informação que nós trabalharemos mais para frente na nossa disciplina, ok? Mas, por enquanto, essa aqui é a regra. Vocês precisam sempre utilizar o e-comercial para ler um valor para o endereço daquela variável, ok? Aqui embaixo tem algumas explicações, né? Sobre o especificador de formato e aqui embaixo sobre o e-comercial. Essa descriçãozinha aqui, eu deixarei aí na aula para vocês depois lerem com calma, ok? Então, pessoal, vamos praticar, né? Vamos fazer a leitura de alguns valores, tá? Então, eu vou tirar esse comentário aqui, que é a descriçãozinha da nossa aula, e vamos à leitura de alguns valores. Então, eu vou fazer a leitura inicialmente de um valor inteiro, depois a gente trabalha com float e, por fim, com char. Bem, pessoal, a gente tem falado já bastante durante as nossas aulas sobre função, né? Eu falo sobre a função scanf, falo sobre a função printf, função main, né? Que é a função principal. Mas o que é uma função? Bom, basicamente, uma função, né? Ela identifica uma forma como será um processamento de algumas informações, tá? E dentro de uma função, a gente já tem um conjunto de instruções programadas, tá? E aí, quando a gente faz uma chamada a uma função, essas instruções são executadas. Por enquanto, fica um pouco estranho de entender esse conceito, mas eu não quero misturar muito conteúdo, porque nós teremos aulas específicas para trabalhar com funções, ok? Então, não vamos falar sobre elas agora, ok? Então, quando eu falar sobre função printf, função scanf, entendam que aquilo ali é uma função e vamos tratar dela, nesse momento, como um elemento que a gente precisa inserir, né? Para que a gente consiga criar o nosso código. Vocês vão entender de forma mais clara o que elas são mais para frente durante o conteúdo sobre funções, ok? Que aí a gente vai trabalhar como criar uma função, como passar parâmetros para dentro de funções, listas de argumentos, ok? Mais para frente, na nossa disciplina, nós abordaremos esse conteúdo, ok? Vamos, então. Vamos a um exemplo, né? Esse exemplo aqui, eu vou fazer a leitura de dois valores e aí mostraremos o resultado da soma desses dois valores na tela. Então, para fazer a leitura dos dados, vamos utilizar a função scanf e para fazer a escrita, a exibição dos valores na tela, utilizaremos a função printf, ok? Então, eu quero ler dois valores e esses valores serão inteiros, eu não quero somar valores com quebrados, né? Valores que tenham conteúdo após a vírgula. Então, não será o tipo float, será o tipo inteiro, ok? Então, int, chamarei o primeiro de número 1, vírgula número 2, ok? E ainda, nós teremos uma terceira variável, que será a variável soma ou resultado, né? Vocês podem escrever o nome dela como preferirem. Eu vou escolher o nome dela de soma, ok? Então, eu tenho três variáveis, né? Três identificadores, número 1, número 2 e soma. Como que eu faço a leitura, né? De um valor? Scanf, ok? E aí, qual que é o especificador de formato para número inteiro? É %d. Beleza. É aquele padrãozinho, né? Que eu mostrei para vocês antes, né? Qual que era a forma, né? Como a gente lê um valor, né? Função scanf. Depois, a gente tinha aqui o nosso especificador de formato. E depois, o argumento, né? Após a vírgula. Qual que é o argumento? É número 1, né? Só que a gente precisa colocar aqui na frente o e comercial. Porque a gente quer guardar no endereço da variável o valor que nós vamos ler, ok? Vamos ver o que a gente tem até aqui. Vamos dar um f9. E aí, vamos ver o resultado. Percebam que não mostra nada para a gente. A gente digita aqui um valor qualquer, dá Enter e aí mostra a mensagem, né? Pressione qualquer tecla para continuar. Então, como a gente sabe, né? O que precisa inserir, quando abre o console, a gente vai ali e digita um número. Só que imagine que uma outra pessoa que não escreveu o código execute o nosso programa. O que ela vai achar? Será que ela vai saber que tem que inserir um número? Ou ela vai tentar inserir alguma letra ou qualquer coisa ali, né? Então, a gente precisa criar alguma forma de que o usuário, a pessoa que usa o programa que a gente está escrevendo, ela saiba o que ela tem que inserir, ok? Então, para isso, o que a gente faz? A gente mostra sempre uma mensagem na tela com o printf para informar para o usuário o que ele tem que digitar, né? Então, vamos lá, aspas duplas. Informe o primeiro número. Aí eu coloco um dois pontos aqui. Vejam só como fica agora, F9. Agora sim, informe o primeiro número. Ah, tem a questão da correção, né, pessoal? A correção dos assentos. Então, vamos tirar o assento daqui. E F9 de novo. Informe o primeiro número. Mas perceba que o cursor fica aqui piscando e não dá um espaço depois dos dois pontos, né? Então, eu gosto de deixar um espacinho aqui, ok? Eu gosto de deixar um espacinho para que aí o cursor fique piscando após um espacinho em branco, beleza? Ah, tem outra questão. Algumas pessoas preferem que o cursor fique piscando na linha de baixo. Então, a gente vem aqui e dá uma quebra de linha. Eu removi o espaço e dei uma quebra de linha. O que vai acontecer com o cursor? Ele vai ficar piscando na linha de baixo, tá certo? Mas, se você quer que o cursor fique piscando aqui na mesma linha, né? Tira o barra N, que é a quebra de linha, e coloca um espacinho aqui, né? Para deixar entre os dois pontos e o cursor, que é onde nós vamos informar o número, beleza? Mas, se você tirar isso daqui, né? Eu comentei. Ele não vai mostrar, mas o cursor vai aceitar o valor, né? Porque aqui a gente tem ainda o comando da leitura, né? Que é o scanf. Mas, é importante você deixar um printf para que o usuário olhe para o console executando e entenda que ele precisa informar um número, ok? Então, vamos deixar sendo exibido aqui. Depois, vamos fazer a leitura, né? De outro valor. Então, a gente vem aqui com o printf novamente e mostra outra mensagem. Informe. Vou colocar maiúsculo, né? Informe o segundo número. Dois pontos. Espaço. Vamos lá. Vamos inserir o scanf novamente. Especificador de formato. Eu quero ler agora o número 2. O que é o número 2? Outro inteiro, né? Então, por cento de vírgula e comercial número 2. Beleza. Vejam só. Aqui eu estou fazendo a leitura do número 1. Aqui eu estou fazendo a leitura do número 2. E eu tenho as mensagens para que o usuário saiba qual que é o valor que ele precisa inserir. Mas percebam que a leitura dos valores, né? Não necessariamente vai acontecer somente se eu tiver os printf aqui, né? Comentei os dois. Vou conseguir, de qualquer forma, fazer a leitura. Por exemplo, eu quero fazer a leitura do 41. Dei enter. Agora o 41 já foi salvo na minha variável número 1. Aí depois eu informei 12. Quando eu dou o enter, o 12 aí sim confirma e salva no número 2, né? Na variável número 2. E aí ele parou a execução, né? Chegou até o final. Mas percebam que quando a gente não tem a mensagem, para o usuário fica difícil de entender o que ele precisa fazer, né? Então, por isso, acostumem-se a deixar uma mensagenzinha, né? Sempre quando vocês precisarem fazer a leitura, né? Acaba facilitando bastante a vida de quem vai usar o software que vocês estão escrevendo, né? O programa que vocês estão escrevendo, ok? Beleza. Então, vamos lá. F9. Informe o primeiro número. Primeiro número, 85. Dei enter. Informe o segundo número. Segundo número, 41. E um, dei enter. Não me mostrou nada. Por que não mostrou nada? Porque eu ainda não programei para ele mostrar alguma coisa, né? Então, vamos agora à soma. Soma igual... Como que eu calculo a soma de dois valores? É só fazer número 1 mais número 2, né? Então, vamos lá. Número... Olha só, autocomplete, né? Ctrl barra de espaço. Número 1. Dei enter. Mais num... Nú, né? Ctrl barra de espaço. Seleciono o número 2. Dei enter. Ponto e vírgula. Agora, já tenho a soma calculada. Como é que eu mostro na tela? Eu mostro com um novo printf. Então, printf... Soma é igual a %d. Eu vou colocar uma quebra de linha. Não, eu coloco depois, tá? Soma é igual a %d. Como a minha soma é inteira, eu quero mostrar uma soma inteira, né? Então, %d eu estou usando ali. E agora, eu quero mostrar o quê? Quero mostrar o conteúdo da minha variável soma. Percebam que não é a... Não é o e-comercial soma, tá? O e-comercial só é usado dentro do scanf. Não é utilizado dentro do printf. Ok? Beleza. Se eu der um f9 aqui... Vamos lá. Eu quero somar 20, né? Ditei 20, dei enter. E agora, eu quero somar com o 30. Dei enter. A soma é 50. E aí, ficou grudado porque eu não dei uma quebra de linha. Duas formas. Dou a quebra de linha aqui, ou eu coloco um novo printf aqui embaixo, né? Só com uma quebra de linha. Beleza? Posso fazer assim também. Coloquei aqui só a quebra de linha, só para ele dar uma quebra de linha quando chega naquele local ali. 12 mais... Opa! Mais não, desculpem. Mais, né? 10. Beleza. A soma é 22. Depois, quando a gente aprender uma estrutura de controle chamada estrutura de seleção, aí sim a gente vai fazer um exercíciozinho, né? Que é uma calculadora, que identifica a operação também. Por enquanto, vamos só inserir os valores, ok? Vamos fazer uma modificaçãozinha aqui para ficar mais legal ainda. Eu quero mostrar na tela, né? Não só essa informação, soma é igual ao resultado da soma, mas eu quero mostrar os valores também, tá? Eu quero mostrar, por exemplo, se para o número 1 eu ler 10, para o número 2 eu ler 20, eu quero mostrar na tela, 10 mais 20 é igual a 30, tá? Eu quero mostrar nesse formato. Então, vamos lá. Eu quero mostrar assim, ó, tá, pessoal? Vou deixar até um comentário aqui. 10 mais 20, acho que foi 20, né, que eu falei, é igual a 30. Eu quero colocar nesse formato, o espacinho, né, entre cada um dos termos, quero fazer desse jeito aqui. Então, vamos lá. Por cento de, que será o meu primeiro valor, depois eu tenho espaço, eu tenho o mais, depois eu tenho um outro valor inteiro, então, um outro por cento de, depois espaço, igual, espaço, e aí um outro por cento de para o meu resultado, ok? Vejam só. Por cento de, que é o meu primeiro valor, mais, isso aqui é texto, tá, pessoal? que eu quero mostrar na tela só, depois eu tenho outro por cento de, que é o segundo valor, igual, texto, só quero mostrar na tela, e depois eu tenho o meu terceiro valor, que é o resultado, ok? Como que ficam agora os argumentos? O primeiro valor é número 1, depois, o segundo valor que eu quero mostrar é o número 2, e por fim, eu quero mostrar a soma, ok? Então, vejam só. Por cento de primeiro valor é o número 1, segundo por cento de é o número 2, e o terceiro por cento de é a minha soma, ok? Beleza. Agora, o que vai acontecer se eu colocar para executar? Vou ler aqueles mesmos valores que eu dei para vocês de exemplo, tá, os mesmos valores. 10 mais 20, dei enter, 10 mais 20 é igual a 30, tá certo? Como eu disse para vocês, o mais aqui, mais aqui, e o igual, ele é só texto, tá? Ele não faz nada aqui dentro. Tanto que se eu quiser colocar um asterisco aqui, tanto faz, tá? Porque ele não vai modificar nada, né? Ele não vai modificar o que que ele vai realizar de operação, tá? Esse ali, só serve para mostrar, né, textualmente, o que que ele está fazendo para o usuário que está utilizando, ok? Então, essa é a primeira, a primeira, primeiro exemplo, né, utilizando inteiro. Vamos mudar o nosso exemplo agora e vamos trabalhar com float. O que que eu precisaria mudar, então, para que esse meu exemplo aceitasse e trabalhasse com float? Então, um exercício para você. Tira um print desse código aqui, se for o caso, ou copia ele, ou, enfim, você que define ou só pensa mentalmente o que que precisa ser alterado. O exercício é o seguinte, o que que eu tenho que mudar aqui para que eu consiga trabalhar com números, com a parte decimal, ok? O que que eu tenho que mudar, né, para trabalhar com números decimais aqui nesse exemplo, né? Ele vai ter que trabalhar com float, tá certo? Então, o que que eu mudo aqui? Esse é o exemplo. Pense aí, dá um pause no vídeo, se for o caso, e faça a sua sugestão, né, de modificação e depois dá play no vídeo para ver a minha resposta, ok? Tente aí. Bom, e aí? Tentou? Vamos lá, vamos seguir. A ideia é a seguinte, se a gente tem que aceitar float, então, o tipo aqui não será inteiro, né? Então, eu preciso modificar primeiro o tipo, depois nós temos que mudar onde a gente faz a leitura, então não é mais por cento d e sim por cento f, o nome da variável a gente não precisa mudar porque é só o identificador da variável, né? Não muda nada, a forma de fazer a leitura é exatamente a mesma, né? Com o e comercial e depois o nome da variável onde eu quero gravar o valor que eu estou lendo, então aqui eu tenho que trocar para float também, aqui a atribuição não muda nada, né? A operação também não, não muda nada, só tenho que trocar aqui onde eu estou exibindo, tá? Ao invés de colocar com o porcento d, eu coloco com o porcento f, beleza? Já que todos os meus valores são float, ok? Mas, você vai ver que tem mais um detalhezinho que a gente precisa fazer porque a gente comentou até sobre isso na aula anterior, mas vamos na prática, né? Vamos trabalhar na prática para você ver. Então, vamos lá, 10.6, o segundo número eu quero 9.3, ok? Dei enter e agora mostrou para mim 19.9, ok? Dei enter, vamos mostrar agora só duas casas decimais, né? Então, .2f, aqui, .2f também e o resultado .2f também. Ah, mas eu não quero duas casas, eu só quero uma casa. Vem aqui, .1f, tá? Só isso que precisa fazer. Mas eu vou deixar .2f neste exemplo prático. Então, vamos lá, f9, 9.32, né? E o segundo valor é um 7.61. Resultado, 9.32 mais 7,61 é 16.93, tá certo? Duas casas decimais apenas, ok? Bom, então, um novo exemplo, né? Agora, trabalhando com float. Vamos ver o que mais a gente precisa fazer. Ah, eu só vou dar mais um exemplo aqui. É ponto, tá, pessoal? Aqui a gente insere, se a gente inserir uma vírgula aqui, vejam o que vai acontecer. Dei Enter e, olha só, ele mostrou para a gente 9 e 3. Ele nem me deixou ler o segundo número, né? Então, percebam que a gente precisa utilizar o ponto aqui, né? A vírgula, ela tem outro significado aqui no código como só um separador. O ponto é usado como separador de número para a gente aqui na linguagem C, ok? Bom, agora vamos a um exemplo, né? Utilizando leitura de carácter. E aí, a gente faz a leitura do carácter com o porcento C. Eu vou tirar, né? Todo esse código aqui. Ah, antes disso, tá? Antes de tirar, eu vou dar um Ctrl A, Ctrl C e vamos lá para o Ripple IT que eu quero mostrar para vocês, né? Isso aqui funcionando, tá? Para mostrar que o mesmo código pode ser usado, tá? Então, eu vim aqui, Ctrl A, Ctrl V, né? Só para colar o código. Informe o primeiro número, 9.6. Informe o segundo número, 3.7852, tá? E aí, dei enter, 9.60 mais 3.79, ele faz um arredondamento, tá? É igual a 13.39, tá certo? E aí, mostra essa mensagenzinha de erro aqui por causa do System Pause. mas isso eu já tinha explicado para vocês antes, né? Até aqui, se você quiser, pode comentar o System Pause que aí vai funcionar melhor, né? Porque não vai mostrar aquela mensagenzinha de erro ali, né? Que algumas pessoas podem achar chato, ok? Voltando aqui para o Code Blocks, agora eu quero fazer a leitura de carácter, ok? Então, eu vou tirar, vou tirar tudo daqui e vou fazer do zero, tá? Então, vamos lá. Char, letra, inicial, inicial. Aqui eu quero fazer a letra, a leitura da letra inicial de um nome, tá? Por enquanto, como eu já falei para vocês, a gente não trabalhou com a leitura de palavras completas, né? Vamos trabalhar, por enquanto, só com leitura de alguns caracteres. Depois a gente faz uma aula específica para falar sobre strings, strings daí são cadeias de caracteres, cadeias de chars, beleza? Então, vamos lá. Printf, a gente vai mostrar uma mensagem para o usuário para que ele saiba que ele tem que informar uma letra, informe a letra inicial do seu nome, dois pontos, espaço, né? Como a gente já viu. scanf e aqui o especificador de formato é o porcento d, né? É porcento d? Beleza? É porcento d? Não, né, pessoal? É o porcento f? Não. Especificador de formato de char é o porcento c, ok? Vamos relembrar, né? Se você errou essa resposta, vamos relembrar. porcento d é, até vou colocar aqui comentáriozinho, tá? Porcento d é para inteiro. Porcento f é para, porcento f é para quê? Para float, né? Float. E o porcento c é para char, beleza? São esses três que nós vamos utilizar. Porcento d inteiro, porcento f para float, ponto flutuante, e porcento c é para char, ok? Beleza. Até alguns exemplos na internet você pode achar, né, com, para inteiro com porcento i, ok? O i também é utilizado. As mais comum é o porcento d. Vamos lá. Vamos fazer a leitura, então. aqui a gente coloca uma vírgula, né? E comercial, e aí o nome da nossa variável para onde, né, para onde queremos ler o valor, né, aqui com o scanf. E comercial, por causa que eu quero guardar no endereço daquela variável o valor lido com o scanf, tá certo? Vamos lá, e aqui a gente mostra a mensagem, né? A letra inicial do seu nome é, ah, não vou usar acento, né, por enquanto, porcento c, ok? E aí, aqui, eu tenho que mostrar, né, a variável que vai substituir aqui o meu porcento c. Qual que é a variável? É o meu letra inicial, tá certo? Então, vamos olhar o que a gente fez. Declaramos, né, o letra inicial do tipo char, dei o nome, letra inicial, como é uma palavra composta, vejam só, a primeira palavra toda em minúscula e a segunda palavra tem a sua inicial em maiúscula. Se eu tivesse uma em maiúsculo, tá? Se eu tivesse uma outra palavra, também iniciaria com maiúsculo. Por exemplo, letra inicial do meu nome, tá certo? Vejam só, minúsculo, inicia com maiúsculo, inicia com maiúsculo, inicia com maiúsculo, inicia com maiúsculo, beleza? Mas eu vou deixar só letra inicial aqui. E aí a gente vai depois fazer a leitura com scanf, o especificador de formato é porcento c, e comercial, porque a gente quer ler e guardar no endereço da variável letra inicial, né, que é char, e depois disso a gente mostra na tela com a função printf. Aqui a mensagem, né, a letra inicial do seu nome é, né, dois pontos e o porcento c. Significa que aqui eu quero mostrar um char, ok? E aí letra inicial que é a variável que vai usar o seu valor para substituir aqui onde eu tenho o especificador, né, de formato. Isso aqui, aí eu já tinha mostrado para vocês, né, quebra de linha e o system pause para aguardar pressionar alguma tecla do meu teclado. Vamos lá, pessoal, F9, vamos testar, informe a letra inicial do seu nome, né, informei o G, dei enter, a letra inicial do seu nome é letra G, tá certo? Bom, então aqui, pessoal, esse é uma forma onde a gente vai fazer leitura de dados, né, para dentro dos nossos programas, mas percebam que isso daqui é algo bem simples ainda, né, a gente vai aumentar, né, a dificuldade com o passar do tempo, né, conforme as nossas aulas vão passando, a gente vai aumentando um pouquinho o grau da dificuldade trabalhando com conteúdos um pouquinho mais difíceis, tá? Claro, também não vamos exagerar tanto, né, eu não vou pegar tão pesado com vocês, mas eu quero que você vá aprendendo realmente, né, esses conteúdos que eu vou abordando, por isso, eu estou dizendo desde a nossa primeira aula, não entendeu alguma coisa, está com dificuldade, entra em contato comigo, já deixei o e-mail para vocês, tem o grupo do WhatsApp onde vocês têm o meu contato, quem não entrou ainda no grupo, dá uma olhada nos arquivos do Moodle, né, ali nos avisos do Moodle tem fixado o endereço, né, para entrar no grupo, lá vocês têm o meu contato para entrar em contato direto comigo, para conversar, né, me avisar se está enfrentando alguma dificuldade com o conteúdo da disciplina e até mesmo vocês podem marcar algum horário para a gente fazer uma revisãozinha, para vocês tirarem as dúvidas, ok, não tem problema nenhum, mas o importante é que vocês sejam sinceros comigo e sinceros também com vocês mesmos, né, quando vocês enfrentarem alguma dúvida na disciplina, por favor, dêem sinal de vida, tá, entre em contato comigo, beleza? Então, pessoal, esta é a forma que a gente faz leitura, né, de dados, entrada de dados aqui na linguagem C, saída de dados, a gente já trabalhou na aula passada, né, com o printf, e aí, na próxima aula, a gente segue trabalhando aqui com linguagem C, ok? Eu agradeço a atenção de todos vocês, então, até a próxima aula. Tchau.